A Deus, muito bem queridos irmãos, queridos ouvintes, recebam a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Os relógios marcam agora meia noite já desta terça-feira, hoje dia 27 de fevereiro de 2024 Que Deus nosso Pai mais uma vez possa visitar a sua casa, a sua saúde, a sua família Que Deus mais uma vez possa te conceder a grande vitória O Deus que nós servimos, ele é o Deus de maravilhas, o Deus que nós servimos, ele é um Deus forte A palavra do Senhor diz que ele deu vitória a Josué, derrubando as muralhas de Jericó Para que o povo tomasse posse daquela terra Você que está aí do outro lado, qual é a muralha que Satanás tem colocado diante de você? Qual é a barreira que o inimigo tem apresentado diante de você? Que às vezes você pensa, é melhor eu desistir Deus, neste momento, está convidando você a confiar nele Como Josué confiou e o Senhor fez maravilhas por ele Nesse momento eu quero orar por você Porque quando nós oramos, não há nenhuma barreira que possa resistir ao poder de Deus Fecha os seus olhos e vamos falar com o Senhor neste momento Senhor meu Deus e meu Pai Ó Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus de poder, Deus de glória Deus vivo, Deus tremendo, Deus de amor, Deus de misericórdia Senhor, neste momento eu me apresento perante o Senhor Com toda a sua igreja, com todo o seu povo Eu me apresento diante de ti, ó Pai Pedindo ao Senhor o perdão dos nossos pecados Pedindo ao Senhor o perdão das nossas falhas Pedindo ao Senhor o perdão das nossas iniquidades, vaidades Tudo aquilo, Pai, que não é bom Tudo aquilo, Pai, que não é reto, que não é agradável Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas Perdoa, Senhor, os nossos pecados Perdoa, Senhor, as nossas transgressões Perdoa, Pai, tudo o que nós praticamos Perdoa, Pai, tudo o que nós falamos Tudo o que nós cometemos Perdoa-nos, ó Pai Perdoa porque somos falhos Perdoa porque somos pó Perdoa porque somos cinza Ó Deus, em tua presença Eu me coloco nesta hora Para te apresentar a vida de cada ouvinte De cada irmão e de cada irmã Nós oramos neste momento Nós clamamos neste momento E pedimos a ti o teu livramento Senhor, nós te pedimos livramento Porque só o Senhor pode livrar Só o Senhor é que pode guardar Aqueles que em ti esperam Aqueles que confiam em ti Senhor, o nosso inimigo Ele ruge como leão Os nossos inimigos Eles tramam em todo o tempo As nossas derrotas A nossa guerra Ele luta em todo o tempo E trama o nosso fracasso O nosso sofrimento Mas eu olho para o Senhor Como Davi disse Eu elevo os olhos para o alto Porque é daí que vem o nosso socorro O nosso socorro vem do Senhor Que fez os céus e que fez a terra E a certeza é que nós temos Que o Senhor não deixará vacilar Os nossos pés O Senhor não deixará vacilar Este irmão, esta irmã, meu pai Porque tu és o Deus Que pode todas as coisas Livra, Senhor, este irmão do perigo O inimigo está se levantando Contra ele no trabalho O inimigo está se levantando Contra ela na faculdade O inimigo está se levantando Contra este e contra esta Para que eles não sejam felizes Mas a nossa felicidade Não depende do homem A nossa fidelidade Diante do Senhor Meu Deus, é que o Senhor Trará dias de paz De tranquilidade De esperança De alívio Guarda, Senhor, ao teu povo Guarda, Senhor, os teus servos Guarda, meu pai, as tuas servas Guarda os teus eleitos As tuas eleitas Aqueles que confiam E que esperam pela tua justiça Que o Senhor os cubra com teu sangue Que o Senhor os guarde Do poder da morte do adversário Que o Senhor os guarde Do poder de Satanás Livra, Senhor, os teus servos Livra esta irmã Que ora está buscando a Deus Livra este irmão Que está clamando a ti Agora, meu pai Crendo que o Senhor Pode curá-lo Crendo que o Senhor Pode libertá-lo Senhor, toma nas tuas mãos Ó, pai Que o Senhor possa trabalhar Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor possa trabalhar, Senhor Dentro desta casa Dentro deste lar No meio de toda esta família Repreenda, meu pai Os espíritos das trevas Repreenda os espíritos Assassinos Demônios que lutam Contra esta pessoa Demônios que lutam Contra esta casa Demônios que lutam Contra esta família Demônios que lutam Contra este lar Que seja repreendido agora Dá livramento Para esta pessoa, pai Dá livramento Para esta mulher, Senhor Dá livramento Para todos Que estão orando Nesta hora Que o Senhor Os guarde de todo o mal, que o Senhor os proteja de todo o mal que o Senhor os livre Senhor, tem misericórdia desta casa, tem misericórdia desta vida tem misericórdia deste lar, Senhor, que o Senhor possa visitar hoje esta mulher, que o Senhor possa visitar hoje esta família que o Senhor possa visitar hoje esta casa, Senhor visita com o teu poder com tua cura, visita com o teu milagre, visita com a tua restauração visita com a tua paz que o Senhor tire hoje todo obstáculo que está diante desta irmã, todo obstáculo, Senhor, que quer fazer com que esta mulher perca a sua saúde, perca a sua vida Senhor, dê livramentos de morte agora sabemos que esta é a meta do diabo é destruir pessoas é acabar com pessoas é destruir projetos é destruir sonhos é destruir famílias é destruir relacionamento o que ele deseja é destruir vidas mas eu creio Pai, que o mal não nos atingirá porque a nossa casa está firmada sobre a rocha a nossa casa está perante o altar do Senhor o Deus que por nós tudo faz o Deus que por nós tudo executa cura Senhor essa pessoa que está em fase terminal essa pessoa que está no hospital entre a vida e a morte e para os médicos não há mais solução mas a última palavra vem do Senhor eu me recordo de José eu me recordo do pai de Moisés eu me recordo de tantos homens que viveram sobrenatural e não morreram ainda que havia laços contra as suas vidas o Senhor guardou José na cisterna o Senhor livrou Moisés dentro do rio Nilo Senhor e ainda hoje o Senhor tem livramento para esta casa ainda hoje o Senhor tem livramento para esta família repreenda pai os laços de Satanás repreenda os laços do diabo repreenda os demônios ó pai que luta contra esta pessoa toca nessa vida espiritual hoje toca neste casamento toca neste relacionamento toca na vida sentimental na vida material toca Senhor e prospere esta casa toque meu pai e prospere esta família toque meu pai e prospere este casamento toque meu pai e prospere esta pessoa que nesta hora todo espírito de morte saia desta casa todo espírito de morte saia deste lar todo espírito de morte abandone agora esta família o sangue de Jesus Cristo tem poder livra meu pai essa pessoa que o inimigo está cercando seus passos livre esta pessoa meu pai que o inimigo está cercando a sua trajetória livre esta pessoa que o inimigo está tentando lhe fazer desanimar meu pai que o Senhor venha repreender o impedimento que o Senhor venha repreender as muralhas que o Senhor venha repreender toda e qualquer barreira de Satanás toca Senhor na vida espiritual desta mulher Senhor o diabo está tentando trazer morte espiritual mas eu creio que ainda é noite também de livramento eu creio pai que é noite de prosperidade eu creio que é noite de bênção eu creio que é noite de paz eu creio que é noite Senhor de salvação para esta casa para esta família repreenda Senhor os demônios repreenda esse demônio assassino repreenda este demônio de doença repreenda este demônio que luta contra esta casa saia daí agora Satanás sai do corpo deste filho você que quer levar este filho para as drogas você que quer levar este filho para as biqueiras você que quer levar este filho para os tráficos de droga o Senhor te repreenda agora Satanás o Senhor te repreenda agora demônio solte o corpo agora deste filho solte o corpo agora desta filha em nome de Jesus Cristo que demônios sejam repreendidos que doenças sejam curadas que vidas sejam completamente tocadas pelo poder de Deus guarda Senhor o teu povo livra Senhor o teu povo essa pessoa que está chorando hoje essa pessoa pai que quem sabe tem um laço de morte e alguém ameaçou o teu parente alguém ameaçou um parente alguém ameaçou um amigo irmão alguém ameaçou Senhor até ele próprio Senhor corta o laço porque se Deus é por nós quem há de ser contra nós o Senhor o Senhor é o nosso pastor e a certeza é que nada nos faltará dá livramento a esta pessoa que hoje ora dá livramento a esta pessoa que hoje clama dá livramento a esta pessoa que hoje está clamando pedindo a saúde para o Senhor pedindo livramento para o Senhor pedindo paz para o Senhor meu Pai cobre a vida dele com o teu sangue cobre a vida dela com o teu sangue cobre a vida dos teus filhos com o teu sangue que o Senhor os livre do mal que o Senhor os livre da maldade que o Senhor os livre do poder das trevas Pai guarda esta irmã que ora comigo agora guarda esta irmã que está clamando comigo agora cobre ela com o teu sangue meu Pai que o Senhor traga a vida vitória livramento Senhor não permita que nenhuma obra da macumba da bruxaria ou da feitiçaria paralise esta mulher paralise este homem paralise esta casa paralise esta família não permita que o mal venha Senhor contra esta pessoa ajuda esta mulher ajuda Senhor esta família ajuda Senhor este lá ajuda Senhor esta casa que haja cura sobre este corpo que haja cura sobre este organismo que haja cura sobre esta saúde que haja cura sobre este e sobre esta em tuas mãos ó Pai nós confiamos meu Deus venha destronar Satanás ó Pai que está fazendo este trono dentro desta casa que está querendo fazer este trono dentro desta família que está querendo fazer este trono dentro deste lar Senhor Senhor o Senhor é o que reina com justiça é o Senhor o Deus que reina com poder e autoridade é o Senhor o Deus que reina com sabedoria é o Senhor o Deus que reina com glória é o Senhor o Deus que reina com graça meu Deus vai desfazendo todo o mal Senhor quantas pessoas que já estão nesta guerra há muitos anos estão meu Pai lutando contra o devorador estão lutando contra o migrador estão lutando contra o espírito da miséria estão lutando contra o espírito destruidor estão lutando contra o espírito de morte estão lutando contra o espírito de enfermidade estão lutando contra opressões e possessões malignas mas nós cremos nesta hora meu Pai no que a sua palavra diz é me dado todo o poder nos céus e na terra nós cremos que é te dado todo o poder para levantar esta pessoa nós cremos que é te dado todo o poder para levantar esta mulher e este homem é te dado todo o poder para levantar esta família é te dado todo o poder para levantar esta criança é te dado todo o poder para levantar este homem Senhor levanta esta pessoa que está no fundo do poço levanta esta pessoa que está sendo, meu Pai querido, vítimas de feitiçaria terrível, essa pessoa que vê coisas andando no seu corpo, sente mordidas, sente picadas, essa pessoa, meu Pai, que vê vultos, ouve vozes, durante a noite demônios vêm ao seu sonho, pessoas, meu Pai, que o diabo quer mudar a sua mente, quer mudar a sua alma, meu Deus, vai visitando nesta hora, pois a tua palavra diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, o Senhor conhece o profundo, o oculto e o escondido, o Senhor conhece o que está em trevas, porque com o Senhor habita a luz, o Senhor conhece as coisas ocultas, escondidas e tremendas, ó meu Deus e meu Pai, diante do seu poderio Senhor, diante da sua glória, meu Pai, diante da sua graça, manifesta teu poder, manifesta a salvação dentro desta casa, manifesta a salvação no meu dessa família, repreenda meu Pai, repreenda meu Pai, este demônio que luta aí dentro desta casa, trazendo vícios, que o Pai bebe, porque o Pai bebia, o Avô bebia, o Pai bebia, agora o Filho bebe, Senhor, tem sido uma geração, meu Pai, de vícios, Senhor, essa família, que a mãe não se casou bem, as filhas não se casaram bem, Senhor, e agora o diabo ainda quer continuar agindo, em uma linha, Senhor, de destruição, seja numa linha de enfermidade, seja uma linha, Senhor, de problemas sentimentais, seja até na área da saúde, quantas pessoas assoladas por espíritos da enfermidade, que já agiu na vida de um parente da família, e agora esse mal está batendo na sua porta, para tomar domínio, para tomar controle, para tomar o lugar, Senhor, não há nome mais poderoso que o nome de Jesus, não há sangue mais poderoso que o sangue de Jesus, não há poder maior do que o poder de Jesus, liberta neste momento, meu Pai, todas aquelas pessoas que estão sofrendo, são milhares de pessoas, que a sua casa está de cabeça para baixo, são milhares de pessoas, que a sua família está indo de mal a pior, são milhares de pessoas, meu Pai, que o diabo quer ver a sua morte, a sua tragédia, quer ver a sua doença, quer ver a depressão, quer ver a angústia, meu Deus, não deixa não, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, em nome de Jesus Cristo, arranca, Senhor, este demônio, arranca, Senhor, esta enfermidade, arranca, Senhor, esta moléstia, arranca, Senhor, este mal, arranca, Senhor, esta doença, arranca este espírito de enfermidade, arranca esta doença, meu Pai, que está assolando o corpo desta pessoa, ó Deus de poder e de glória, ó Deus de maravilhas, repreenda neste momento, Pai, toda a ação dos demônios, este demônio de tranca a rua, que tranca as portas, não deixa essa pessoa conseguir fazer nada no salário, não deixa essa pessoa ganhar bem, não deixa essa pessoa, meu Pai, ter dinheiro em casa, não deixa essa pessoa nem ter comida no celeiro, meu Deus, é uma coisa tão terrível, que quando chega já acaba, quando compra já estraga, pessoas que a sua vida está completamente transtornada, por espíritos de trevas, por espíritos de vício, por espíritos de álcool, por espíritos malignos, mas eu creio neste momento, ó Deus Todo-Poderoso, eu creio neste momento, ó Espírito Santo, que todo o mal seja destruído agora, e que o Senhor venha destronar Satanás, destrone Satanás nesta família, destrone Satanás dentro desta casa, destrone Satanás no meio deste corpo, destrone Satanás na mente desta pessoa, Senhor, vai destronando o Senhor, vai destronando o Espírito de Deus, vai destronando o Espírito da verdade, Senhor, trabalha de maneira extraordinária, que esta pessoa a partir deste momento, sinta o fogo do teu Espírito Santo, sinta o fogo do teu Espírito, Senhor, trabalhando em sua mente, trabalhando em sua alma, trabalhando no seu organismo, trabalhando no seu interior, trabalhando na sua mente, trabalhando na sua alma, Satanás pegue a sua bagagem, e saia desta casa, pegue a sua bagagem demônio, e saia deste corpo, saia desta saúde, saia dos ossos desta mulher, saia dos ossos deste homem, saia da saúde desta pessoa, Espírito de doença, Espírito de enfermidade, Espírito das trevas, Espíritos de álcool, de vício, de prostituição, de crime, Espíritos de contenda, de brigas, demônios enviados por feitiçarias, demônios enviados por entidades malignas, demônios enviados, sim, através de presentes, através de alimento oferecido, eu não sei qual é o mal, mas eu creio no sangue de Jesus Cristo, para a derrota de Satanás, eu creio no sangue de Jesus Cristo, para a derrota do inimigo, eu creio no sangue de Jesus Cristo, para a derrota dos demônios, meu Deus, opere agora, meu Deus, trabalhe agora, meu Deus, cure agora, meu Deus, manifesta a salvação agora, eu estou certa e confiante, meu Pai, que nessa casa quem governa é o Senhor, nessa casa quem cura é o Senhor, nessa casa quem transforma é o Senhor, nessa casa quem restaura é o Senhor, nessa casa quem dá livramento é o Senhor, nós destronamos agora, o Espírito da Pombagira, que entrou aí no meio deste casal, Satanás pode juntar ao que é seu, e pode ir embora agora deste corpo e desta casa, Espírito de tranca-rua, Espírito de miséria, demônio devorador, destruidor, migrador, cortador, pegue aquilo que é seu, Satanás, e mude-se desta casa, mude-se desta casa, porque o sangue de Jesus é poderoso, para te desfazer, demônio, para te queimar, demônio, Espíritos de doença, Espíritos de doença, que estava escondido no corpo desta mulher, toda a entidade de enxu da morte, enxu caveira, enxu do lodo, enxu do cemitério, Espírito de sete facadas, está repreendido agora, está amarrado agora, em nome de Jesus Cristo, queima Jesus, queima Jesus, queima Jesus, queima Jesus, queima Jesus, queima, vai queimando Senhor, vai queimando, toda legião de demônio, toda atuação satânica, toda atuação diabólica, todo espírito das trevas, demônio assassino, saia, saia de dentro desta casa, você que já fez algumas vítimas nesta família, e está caminhando lentamente, para levar outras, Jesus te repreenda agora, Jesus te repreenda agora, Jesus te repreenda agora, Jesus te destrói agora, queima Ele, Jesus, queima Ele, queima todo espírito do álcool, queima todo espírito do crime, todo espírito de desânimo, Espírito que não deixa essa família ter um bom emprego, Espírito que não deixa essa família ter um bom salário, demônios que não deixa essa pessoa vencer na vida, fora Satanás, em nome de Jesus, meu Deus, entra nesta casa, com o teu fogo, entra nesta casa com a tua libertação, entra nesta casa com a tua salvação, entra nesta casa com o teu milagre, todas essas milhares de pessoas, que estão orando conosco, renova as forças delas, renova o ânimo delas, renova a unção na vida delas, renova o poder na casa delas, renova a autoridade sobre elas, meu Deus, que neste momento, o enfermo seja curado, porque a enfermidade está indo embora, Senhor, o enfeitiçado está sendo liberto, porque a enfermidade está indo embora, as doenças estão saindo, em nome de Jesus Cristo, sai em nome de Jesus Cristo, sai Espírito da enfermidade, sai do corpo desta mulher, sai do corpo deste homem, sai desta mente, sai deste coração, sai deste organismo, em nome de Jesus Cristo, fora Satanás, fora neste organismo agora, sai em nome de Jesus Cristo, meu Deus, venha dar vitória para esta pessoa, vem dar vitória para esta família, vem dar vitória para este homem, Senhor, livra, Senhor, a todos, guarda, Senhor, a todos, protege, Senhor, a todos, confirmando, Senhor, a tua bênção, e cada irmão que está orando conosco, o Senhor vem a destronar Satanás, o Senhor vem a destronar a enfermidade, o Senhor vem a destronar a doença, o Senhor vem a destronar, meu Pai, os espíritos das trevas, teu sangue tem poder agora, queima, Senhor Jesus, queima, Senhor Jesus, queima, Senhor Jesus, queima, Senhor Jesus, toda opressão diabólica, todo espírito maligno, espírito do medo, espírito da tristeza, espírito da enfermidade, demônios de mal pensamentos, demônios de gritaria, demônios de briga, sai agora derrotado em nome de Jesus, em nome de Jesus, saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus, saia, 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 saia doença, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, confirma o teu milagre, abençoe a cada inscrito deste canal, a cada irmão que está orando conosco, cobre eles com o teu sangue, Jesus, cobre eles com o teu sangue, meu Pai, cobre eles com o teu sangue, meu Deus, é o que eu te peço, é o que eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? E amém, Senhor Jesus. Queridos irmãos, diga comigo, meu Deus, Passe agora, em cada canto da minha casa e da minha vida, e aonde houver um demônio que se opõe, que se levanta, e que age contra a minha vida e a minha família, faz cair por terra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu lar, sua família, que Deus abençoe sua saúde, foi um prazer, uma honra muito grande estar com todos vocês nesta oração, lembrando a todos que voltarei agora às três da madrugada, fiquem com Deus e tomem posse da sua vitória, em nome de Jesus.